Aos 33 anos de idade, o volante Bruno Henrique, multicampeão por Corinthians e Palmeiras, pode estar retornando ao futebol brasileiro para 2023. O jogador está em fim de contrato com o Al Itidad, da Arábia Saudita, e não descartar um retorno para o Brasil. Em entrevista ao UOL, o jogador ressaltou que não sabe se permanecerá na Arábia, deixando as portas abertas para um eventual retorno ao Brasil, onde teve boas passagens tanto por Corinthians, quanto pelo Palmeiras. No clube saudita desde 2019, o volante é titular absoluto na equipe, tendo disputado as 10 partidas do time nesta temporada até então. Não obstante, em virtude de sua idade elevada e do limite de estrangeiros, o meio campista é visto como uma das principais opções a serem liberadas pelo clube. Assim, o jogador, ao lado de seus representantes, o atleta começa a aguardar consultas, tendo a intenção de atuar nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, na qual a principal equipe interessada no jogador, é o próprio Fortaleza, que já há um bom tempo, esta de olho no futebol do atleta. Com passagens pelas categorias de base do Paraná, Atlético Paranaense Irati, Bruno Henrique começou sua carreira como profissional no Irati, sendo posteriormente emprestado ao Atlético Mineiro e vendido para o Londrina. Logo depois, acumulou passagens por Portuguesa, Corinthians e Palermo, chegando ao Palmeiras em 2017, onde viveu o grande auge de sua carreira. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Bruno Henrique?